Fala galera, fala rapaziada! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo Eu sou Papinha, parceiro de vocês, parceiro do Papa e do Deco E estou aqui nos três rubro-negros para passar notícias do Mengão De tudo o que está acontecendo no mais querido do Brasil, né galera? E ó, tem muita coisa acontecendo Que vocês devem já estar sabendo E a gente vai trazer as informações com mais detalhes para vocês, beleza? Então é isso galera Antes de mais nada, pedir para vocês se inscreverem aí no nosso canal Ajudar o canal a crescer, se inscrevendo, compartilhando o vídeo Dando aquele like maroto, aquele like maneiro Ajudando o canal a crescer, a gente conta com o apoio de vocês Assim a gente tem mais abertura com o Flamengo e traz mais notícias para vocês E também o YouTube não está notificando Então é muito importante que vocês estejam sempre compartilhando os vídeos aí Ajudando a gente no que for possível, beleza rapaziada? Então vamos lá Saiu a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o Santos na Vila Belmiro Às 21h30, ou melhor, 21h45 Lá na Vila Belmiro São eles Para o jogo de amanhã E provavelmente o jogo da estreia da camisa azul Tua tão falada camisa azul É galera, amanhã o Flamengo pode estar estreando Parece que a comunicação já informou aqui que vai estar estreando amanhã a camisa azul no jogo contra o Santos Então galera, vamos ver aí como é que vai sair O pessoal disse que não gostou, vamos ver né Amanhã a gente vai ver lá em campo Quem sabe aí muita gente muda de opinião Mas o que está fervilhando aí São as contratações que o Flamengo parece que vai fechar de vez Então vamos lá galera, quais são as informações que estão bombando aí E Everton Felipe, meio atacante do esporte Com conversas bem adiantadas Parece que será também o mais um reforço do Mengão Tudo indica que hoje, terça-feira O rubro negro deve selar a vinda do jogador para a Gávea Everton Felipe tem contrato com o esporte até 2020 Mas já havia manifestado o desejo de deixar a equipe de Pernambuco Everton Felipe, de 21 anos, chega ao Rio de Janeiro na próxima quinta-feira, dia 26 Para assinar um vínculo de 4 anos e meio com o rubro negro E o Flamengo acabou furando o olho do Vasco É galera, recentemente o atleta esteve em negociações com o Vasco Que acabaram não se concretizando Na ocasião, o vice-presidente de esporte, Guilherme Beltrão Tratou a oferta dos vascaínos como ridícula e deselegante É, tá complicado para os caras, hein Mesmo assim, vale ressaltar que Everton vem de uma lesão Hoje, hoje, no time de Pernambuco Ele é reserva do Gabriel, o nosso querido Jamal Isso mesmo, reserva do Gabriel O Flamengo está investindo em um garoto de 21 anos Pode ser que logo à frente, vire uma moeda de troca Aí eu pergunto para a galera, para a nação rubro-negra Valeu a pena o investimento do Flamengo nesse jogador? É realmente a posição que nós estamos carentes? Realmente é esse jogador que a gente precisa? E aí galera, comenta aí, deixa nos comentários a sua opinião É muito importante para a gente E aí, o que vocês acham? É uma boa? É um garoto, é um jogador jovem Pode virar moeda para o Flamengo mais à frente É um jogador que já passou pelas divisões de base da seleção também É uma aposta, de repente é uma boa Vamos aguardar, vamos ver como é que ele se sai Meu amigo Deco diz que ele parece muito É mais parecido com o Sávio, né? Do que... ele não vê grande Não tem grande expectativa com esse jogador Mas vamos aguardar Vamos ver o que vai acontecer aí Nesses próximos dias E o Flamengo finalmente está aí próximo de realizar a contratação mais... A contratação mais cara O maior investimento do Flamengo no futebol Vitinho, parece que finalmente fechou com o Flamengo Vamos ver aí É rapaziada, depois de uma novela longa e muito cansativa O Flamengo realiza a contratação mais cara da história do clube É isso aí E depois de idas e vindas O Flamengo está novamente muito próximo do acerto Para contratar Vitinho do CSKA Depois dos justos travarem a negociação O rubro negro insistiu nas tratativas E recebeu um sinal positivo para concretizar o negócio A informação passada aí pelo nosso amigo Vene Casagrande A compra do jogador pelo Flamengo Com a longa e paciente negociação Deve girar em torno de 10 milhões de euros Vitinho vai assinar por 4 anos com o rubro negro Num dos negócios mais caros da história do clube Ano passado o Flamengo repatriou Everton Ribeiro Por 6 milhões de euros Sendo assim galera Vitinho com 24 anos chega ao Brasil nos próximos dias Para assinar contrato com o rubro negro Até dezembro de 2022 Um dos motivos dessa novela se alongar por tanto tempo É que o CSKA só queria liberar o jogador em dezembro O que não seria interessante para o Flamengo Pois o Flamengo hoje disputa 3 campeonatos E se encontra bem nos 3 campeonatos Vitinho chega assim para ser a maior contratação do Mengão Vitinho hoje 44 milhões e 900 mil Everton Ribeiro vem depois com 22 milhões E Marcelo Cirino Esse mesmo galera Que agora está lá no Atlético Paranaense Por 16 milhões e 500 mil É Agora resta saber Se o Vitinho vai Corresponder à expectativa da galera Vamos lá hein Agora é só aguardar Esperar o cara chegar e assinar né Para mim só quando assinar Quando assinar está tudo resolvido Eu já vi jogador até os 45 do segundo Sair e desistir e não dá certo Então Pô Isola Vamos lá Vamos aguardar Quando ele assinar está tudo certo Está tudo tranquilo Mas parece que finalmente a novela Enche saco Acabou É isso aí galera E o Flamengo também está de olho Em outro meio campo aí Mas agora é para repor a posição do Jonas E parece que é um meio campo Que vem para brigar com o Cuejar Se liga aí E está muito agitada a Gávea galera Com quatro perdas do primeiro semestre Everton, Vinícius Júnior, Felipe Viseu e Jonas E uma quinta a caminho que seria o Ilharão O Flamengo se mexe para rearrumar a casa Para a continuação do Campeonato Brasileiro Copa do Brasil e da Libertadores da América Além de Everton, Felipe e Irvitinho Flamengo negocia com o Robert Pires Do São Lourenço Na temporada 2017-2018 Fez 20 jogos no Campeonato Argentino 17 deles como titular Pela Seleção Paraguaia Atuou em duas partidas na eliminatória Para a Copa da Rússia E mais duas na Copa América de 2016 Nos Estados Unidos O jogador foi revelado pelo Rubio Nu E também passou pelo Olímpia E até se transferir para o São Lourenço Em 2016 Então o Flamengo, como diz meu amigo Paparazzo Rubro Negro Está tirando o Escorpião do bolso Será que Robert Ayrton Pires da Mota Que tem Ayrton como nome Para homenagear o nosso piloto Ayrton Senna Pode vir para o Mengão? Será que é mais uma aí que o Flamengo Está aprontando aí para a gente? Vamos aguardar Pois é, galera É, o Flamengo parece que tirou o Escorpião De vez do bolso Eu espero que o Flamengo esteja investindo Nas peças certas Que o Centro de Inteligência Realmente tenha estudado esses jogadores Que estão vindo Esses jogadores, fora o Vitinho Que a gente já conhece Mas esses outros jogadores Que estão vindo para o Flamengo Espero que sejam boas aquisições E que venham para somar aí No elenco do Rubro Negro E que venham mais alguns jogadores Porque nós perdemos quatro jogadores Podemos perder o quinto aí O William Arão Deixa eu deixar bem claro O William Arão hoje Não é minha preferência no time, tá? Mas se nós perdermos o William Arão Abre mais uma vaga para repor E aí é mais uma inscrição Para ter que repor aí Na Libertadores, Copa do Brasil Então a gente tem que ficar ligado nisso E vamos aguardar e torcer Para que o Flamengo Faça as escolhas certas E dê tudo certo aí no Mengão Parece que finalmente A gente está conseguindo ver Uma luz no fim do túnel Beleza, rapaziada? Então é isso Não deixe de se inscrever Nas contas do Paparazzo Rubro Negro Do Deco SRN E do Arroba Max Papinha No Instagram Dando aquela moral para a gente Se tem sempre notícia lá Basquete, natação, judô Tem tudo lá também Dando aquela moral para a gente No Instagram Arroba Max Papinha Arroba Deco SRN É arroba Paparazzo RN No Instagram E no Facebook Beleza? Então é isso Utilizem o cupom PAPA, galera Vai chegar o manto novo Vai o manto azul Quem quiser com descontozinho Utiliza o cupom PAPA PAPA Nas lojas Espaço Rubro Negro Virtuais E também nas lojas Flamengo É isso aí Lojas Flamengo Virtuais Tem o descontozinho aí do PAPA Você pode comprar Adquirir produtos oficiais do Megão Com desconto do PAPA Beleza? Não esqueçam de se inscrever aí No Gavia News O blog de notícias do Flamengo Que inclusive trouxe já essa notícia aí Que foi passada em primeira mão Pelo Vene Casagrande, hein galera Vene Casagrande foi a primeira notícia E aí O Gavia News foi lá Logo em seguida Passou para a gente aí Reforçando a notícia Gavia News O link está na descrição do vídeo E domínio digital do meu amigo Reizinho Para quem quiser fazer faixa, copo, banner Copo, chaveiro Chinelo, camisa Tudo O cara faz tudo O cara é fera É só entrar em contato aí Domínio digital O link também está na descrição do vídeo Beleza galera? Então qualquer hora dessa A gente volta com mais notícias do Megão Tomara que sejam mais novidades Mais contratações O Flamengo está precisando contratar Gente É isso aí meu amigo Tchau 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 Tchau